Tantini e a favorita, a Sinesis Gold, que é a líder né, a líder da geração é a Sinesis Gold por enquanto, vamos ver se ela mantém a liderança, a Sinesis Gold já está colocada. Vamos ao pulo de partida, tudo pronto, dá atenção, foi dada a partida para o quarto pai, o grande prêmio Luiz Fernando Sirin Lima, grupo 3, 2017, Sinesis Gold toma a ponta, vai levando um de um de vantagem, para a flaca aos saltos em segundo, meio corpo cabeça, Tantini em terceira, avança para fora, tomou a segunda, em quarto, ficha certa, terminaram a reta oposta e entram pela grande curva, a grandalhona ligeira, Sinesis Gold tem a ponta, dois cobre vantagem, flaca por dentro, voltou para a segunda, Tantini, a meio corpo, corre em terceiro, um corpo inteiro, ficha certa, aberta em quarto, passam da primeira, para a segunda metade da grande curva, o grande prêmio Luiz Fernando Sirin Lima e Sinesis Gold, segue panchando o flaca lá por fora, passou para a segunda, Tantini a cabeça em terceiro, apanhando, ficha certa em quarto, contorna a curva chegada e entram pela reta final, Sinesis Gold é a ponteira, dois cobre vantagem, flaca em segundo, Tantini em terceiro, a 400 do vencedor na ponta, Sinesis Gold, mas a flaca vem com apetite por fora, tomou a segunda e avança por fora, vai tentando a primeira, flaca e Sinesis Gold, flaca avança com o Tantini, mas a Bera está avançando, abriu-se o leque lá por dentro, a Sinesis Gold está brigando, ela tem meio corpo de vantagem, flaca com Tantini por fora, a Tantini vem voando baixo por fora, tomou a segunda, Tantini tem raiva do chão, e vai dominando o carro por fora, Tantini vai livrando a cabeça de vantagem, Sinesis Gold em segundo, na ponta Tantini, Sinesis Gold na dupla, cruza uma faixa final, Tantini, Sinesis Gold, flaca, até a ficha certa o resultado do quarto páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea, grande prêmio Luiz Fernando Sinesi Lima, é da nova líder, Tantini. Nova líder, Fernando, carimbou aí a liderança com uma vitória convincente.